É isso aí pessoal, Rádio Multiquêmio, pessoal dá uma olhada como que o jogador entra em campo, olha lá, olha a ginga do garoto gente, olha a ginga do garoto, é isso aí, entrando em campo o jogador, fazendo seu aquecimento, né gente, hoje não vai ter para ninguém, vamos ganhar essa partida, e entra todo confiante gente, é assim que o jogador tem que pensar, né, toda vez que entrar honrar a camisa, que entrar em campo com aquela ginga, aquela coisa gostosa, aquela coisa do brasileiro, né, né gente, olha a ginga do garoto, é isso aí gente, Rádio Multiquêmio, Então muito obrigado, estamos juntos, aproveita e se inscreve no canal, aqui nós temos sempre curiosidade, brincadeira, estamos juntos gente, um abraço, até cada dia.